Oi gente, tudo bem? Sou Giovanna Guido, nutricionista esportiva. E hoje eu preparei uma lista aqui, ó, fiz a mão das 5 piores coisas pra se fazer antes do treino. Então, se você quer ter melhor performance, mais energia, mais disposição, ganhar massa muscular, as 5 piores coisas pra você fazer antes da musculação, eu vou te contar no vídeo de hoje. Fica até o final, bora lá! Primeiro hábito ruim pra fazer antes da academia, antes do treino de musculação. Cardio aeróbico, muito intenso ou muito longo. Ficar uma hora na esteira, ou fazer HIIT, ou correr, ou fazer uma aula de spinning antes da musculação. Por que fazer todo esse cardio é ruim antes do treino? Porque pode reduzir sua força na hora de puxar ferro, reduzir performance, reduzir o seu estoque de glicogênio. Glicogênio é a reserva de carboidrato nos nossos músculos. E pra treinar musculação, você precisa de glicogênio. O corpo usa glicogênio pra te dar força e desempenho ali no treino. Então, se você gasta grande parte disso no cardio, você vai chegar no treino de musculação acabado. Você não vai conseguir treinar bem, não vai conseguir levar o seu corpo até o limite, até a falha, ou perto da falha, digamos, treinar pesado. Você vai ter dificuldade, performar bem e ganhar massa muscular. Uma coisa é fazer um aquecimento, 10, 15, até 20 minutos, uma esteira, um pouquinho de bike, uma caminhada, uma escada, não tem problema algum. Mas sem exagero, se o seu foco é ganhar massa muscular, é um aquecimentozinho pouquinho. Nem precisa ser na esteira, na bike, você pode fazer aquecimento local nos aparelhos. Mas nada de ficar ali se matando no cardio. Deixa o cardio pra depois, ou num período separado do treino de musculação. Número 2, outro erro enorme que muitas pessoas cometem antes do treino, na ânsia, né, de ter mais energia, mais exposição, ficar doidão pra treinar, que é exagerar, no consumo de cafeína. A Anvisa, no Brasil, o FDA, aqui nos Estados Unidos, prega, no máximo, 400mg de cafeína por dia. O que eu já acho bastante. Eu, se eu tomar 400mg de cafeína num dia, mesmo que eu divida a dose, eu fico muito louca, eu passo mal e me dá muitos efeitos colaterais. Não sei você. Comenta aí pra mim qual que é a sua sensibilidade com cafeína, se você sabe. Tem muita gente que nem sabe, né? Mas 400mg é forte. E eu aguento, no máximo, uns 200mg por dia. 250 se eu dividir a dose, mas eu sou bem sensível. Então, nada de cometer excesso na hora de tomar café, chás, até mesmo suplementos com muita cafeína, com pré-treino termogênico e tudo mais. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque excesso de cafeína é ruim, mas o treino de nossa cafeína é um dos melhores pré-treinos? Sim, mas tudo que é excesso não faz bem, né? O que o excesso de cafeína pode causar? Você talvez até já tenha sentido esses benefícios que destroem nosso treino. Coração muito disparado, parece que vai sair pela boca, você fica sem ar. Ansiedade, tremedeira, desidratação, náuseas, vômito até, tontura. Quem nunca passou a mão num termogênico num pré-treino, tomou e passou mal, teve algum desses sintomas ou vários deles? Eu já. Às vezes, na tentativa de testar um pré-treino novo, destruí o meu treino, destruí minha performance, porque você se sente tão mal, você se sente tão assim, meu Deus, né? Parece que um bicho vai vir te pegar, sabe? Você fica muito louco, você fica ansioso, é uma sensação horrível. Então, assim, nada de excesso. Se você quer usar um termogênico, um pré-treino, que seja legal, que não seja muito forte, experimenta o meu termogênico X-Lin. Ele tá aqui, eu fico grudada com ele. Ele tem o pré e o pós-treino. É um termogênico, sem excesso de cafeína, dividido em pré e pós-treino. O pré, a dose do dia, dá 200mg de cafeína. Então, você tem que tomar duas cápsulas do pré, de 20 a 30 minutos antes do treino, dá 200mg, o que não é muito, e duas do pós. O pós não tem cafeína, não tem estimulante. O X-Lin pré, se você for muito, muito, muito sensível pra tomar 200mg de uma vez só, você pode tomar uma assim que você acorda, e dali, depois de um tempo antes do treino, você toma a outra cápsula. Então, fica 100 e 100. Grande parte das pessoas não tem efeito colateral. É como se você tomasse uma xícara grande de café, por exemplo. Além de ajudar a dar energia, disposição, treinar melhor, o X-Lin, ele é muito usado pra quem quer emagrecer. Ele ajuda a reduzir fome, compulsão, ajuda a reduzir inflamação, inchaço, vai te deixar mais leve, melhorar o bem-estar e tudo mais. Você encontra no site da minha marca, gbrasilfit.com.br. Vou deixar linkado aí embaixo pra vocês. Ou, se for melhor pra você, tem no Mercado Livre também. Você pode colocar lá no Mercado Livre, termogênico, o X-Lin. Tem o produto à venda lá, você pode comprar por lá, porque lá dá pra parcelar, né? Em até 6 e 100 juros, você pode usar seu crédito e tudo mais. Experimenta, você vai ver. Você não vai ter efeito colateral e vai treinar super bem. Outro erro, 3, antes do seu treino. Ficar sem aquecer e ou fazer mobilidade. Principalmente se você já passou dos 40. Quando a gente tem 20, 30 anos, você vai, né? Ah, que coisa chata, aquecer, né? Fazer mobilidade. Ah, não preciso disso. Perda de tempo. Vou lá puxar meu ferro. Depois dos 37, 38, tem gente que é até antes disso, né? Dependendo da pessoa. Você começa a ter maior sensibilidade nas articulações. Os anos, né? Vão acumulando. A inflamação vai acumulando. Se você tem algum problema articular, pior ainda. Se você tem algo que ataque as suas articulações, como uma artrite, artrite reumatóide, artrose, fibromialgia, pior ainda. Então, se você chega na academia, não se aquece ou mal se aquece e já vai começar a pegar pesado, tira e queda. Cedo ou tarde, você vai ter uma lesão. E aí, você vai ter que ficar sem treinar. Compensa? Não. Então, procure um bom educador físico pra ver o melhor tipo de aquecimento pra você, melhor tipo de treino de mobilidade. Não precisa fazer treino de flexibilidade antes do treino, é errado. Mas certos alongamentos, certas mobilidades, é legal fazer pra preparar as suas articulações pra aquele peso mais pesado. Foi o que eu falei, né? Muitos jovens não dão muita trela. Eu, quando era mais jovem, não dava muita trela pra isso. Hoje, eu prefiro ficar mais tempo fazendo mobilidade, aquecendo as articulações, porque eu morro de medo de me machucar, porque às vezes você tá lá, né? Fazendo um supino, fazendo um agachamento, você sente uma pontada no ombro, uma pontada no quadril. Vai, opa! A minha treinadora, ela sempre fala isso. Gi, senti uma pontada, senti um... Para! Porque Deus que me livre você continuar e depois pegar uma lesão, você vai ter que ficar aí mesmo sem treinar. Vai ter que fazer fisioterapia. Ninguém merece, né? Então, tome cuidado com isso. Prevenção é tudo. Se você já se machucou, você sabe como é chato, mas prevenir é sempre o melhor remédio. Quarta pior coisa pra se fazer antes do treino. Comer demais. Porque comer demais é ruim antes de treinar. Porque o seu sangue, a sua circulação, a sua oxigenação vão ficar concentrados ali na digestão. Só que aí, na hora que você começa a fazer o exercício, o seu cérebro não entende. Ai, meu Deus, eu preciso tomar conta da digestão, mas eu também preciso tomar conta do exercício. Então, você nem digere bem a comida, mas também não treina bem. O seu cérebro fica meio confuso. E aí, os sintomas aparecem. Mal estar, você quer ir no banheiro, né? Já dá vontade de ir no banheiro fazer o número 2. Náuseas, vômito, cansaço, dor de barriga, aquele peso no estômago, né? Não é uma coisa muito boa de se sentir. Eu já tive a experiência de ter ido treinar com o estômago ainda cheio, né? Não sei o que é pior, treinar morrendo de fome ou treinar com o estômago muito cheio? Qualquer extremo é ruim, né? Você tem que fazer uma refeição leve. Não tem, assim, um padrão. Ó, tem que comer tantos minos anos do treino. Depende. Depende do que você vai comer. Depende do tamanho da refeição e depende de quanto tempo você demora pra digerir. Tem gente que come um prato de comida ali normal, né? E demora uma hora. Tem gente que demora duas, tem gente que demora três. Então, depende. Você tem que se conhecer. Começa com uma refeição menor, se for um lanchinho, às vezes um lanche da manhã, um lanche da tarde. Às vezes coisa de meia hora, uma hora no máximo. Você já consegue ir bem, você não tá cheio. Tem gente que precisa de mais. Vai fazendo o teste. Mas não coma demais antes de treinar. Número 5. Não tomar água antes de treinar. Nos últimos ali, né? 20, 30 minutos, uma hora antes de treinar. Porque você vai começar o exercício desidratado ou um pouco desidratado. Vai ter falta de energia, vai ter falta de força, vai ficar cansado, pode dar uma cãibra. Então, assim, não pode exagerar no consumo de água, mas também não pode ficar sem tomar água. O ideal é você tomar água bem fracionada ao longo do dia, carregar sua garrafa, ficar com seu copo, e toda hora, golinho, golinho, golinho. Tipo, eu tô aqui gravando o vídeo, tô com o meu copo, toda hora eu tomo um pouquinho, não precisa nem tornar um galão de água. Não, é até ruim tomar muita água de uma vez só. Se você tomar muita água e vai treinar, pode até dar uma indisposição ali gástrica. Então, mantenha-se hidratado ao longo do dia, treine bem, você pode tomar sua água durante o treino, sem exagero também, pra não encher muito estômago. Vai tomando de golinho em golinho, quando você vê, você já tomou um litro de água. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido alguma coisa nova. Comente abaixo, treino pesado. Eu quero que todos vocês treinem pesado, tenham a sua melhor performance, tenham resultados. É difícil, né? É difícil treinar bem o ano todo, ganhar massa, mudar o corpo. Mas assim, tem que virar hábito. Você tem que gostar de fazer exercício, de comer bem, de tomar água, de dormir cedo. Tem que virar o seu estilo de vida. É algo que você faz pra sempre. Tá bom? Beijo, muito obrigada por assistir até aqui. Deixa um like pra ajudar. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho